E aí pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo vou estar mostrando como você está fazendo um avatar para perfil dentro da sua conta do Redmi. Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like para estar contribuindo com a família JTECFONE. Bom, vou estar vendo o aplicativo Redmi aqui dentro do meu dispositivo e após você ter indicado aqui dentro do aplicativo Redmi, o que você vai estar fazendo? Vem até a fotinha de perfil que fica aqui em cima do lado direito superior, em seguida terá a função de criar avatar, você aperta nessa configuração. Vai estar aparecendo a opção de você estar explorando os avatares que tem aqui dentro já e você seleciona um desses avatares. Vou selecionar esse avatar aqui, logo após isso vai aparecer mais formatos para você estar vestindo seu avatar, vestimento total visual do seu avatar, vou selecionar esse aqui, em seguida aperta em vestir todo o visual. E após isso, eu venho até a função de salvar aqui em cima, aperto em confirmar. E a partir desse momento já foi criado aqui aquele avatar para a minha foto de perfil dentro do aplicativo Redmi. Então, como vocês visualizaram, é uma função muito simples de você estar criando sem dificuldade alguma. E no mais, eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica aqui dentro do canal e até a próxima família JTECFONE.